Conversa com o meu povo nesta semana importantíssima de preparação para o Natal. A partir do último sábado, dia 17, estamos fazendo um caminho mais próximo, proclamando e gritando com Nossa Senhora, ó vinde, vinde Salvador, vinde Emmanuel, vinde ó Adonai. Nós pedimos a vinda do Salvador. Durante esses dias, as pessoas que acompanham a liturgia da igreja, ou as pessoas que desejarem seguir as leituras que são propostas, e até fica uma sugestão muito interessante para todos os que participam da conversa com o meu povo, que durante esta semana, de hoje até o final de semana, dá para fazer isso, até o sábado, preparando-se para o Natal, que você acompanhe lendo o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, e depois chegar o Natal, a leitura do episódio do Natal, que já está no início do capítulo 2 do Evangelho de São Lucas. São Lucas descreveu de forma maravilhosa, os eventos relativos ao nascimento de Jesus. E a igreja nos conduz durante esta semana. Mas o que é bonito, é saber que a grande figura de mãe e mestra, que acompanha a igreja durante estes dias, é a Virgem Maria. A cada ano, quando chega este dia, 20 de dezembro, eu me encanto com a oração da igreja. Em várias situações, em conversas com pessoas, em pregações, eu retomei um texto que quis trazer na conversa com o meu povo de hoje, numa sugestão de meditação. Porque tomaremos outros textos durante estes próximos dias, para nos prepararmos ao Natal. No meio desta agitação toda, correria para lá e para cá, muita gente com compras, preparando festas e tudo isso. Aproveite e faça da conversa com o meu povo, este oásis, no qual podemos juntos, você e eu, beber água pura da fonte. Vejam a meditação que lhes trouxe para o dia de hoje. É tirado das homilias em louvor da Virgem Mãe, de São Bernardo de Claraval, Abade. Do século XII, o mundo inteiro espera a resposta de Maria. É uma conversa de São Bernardo com Nossa Senhora, como se ele estivesse ali no momento da anunciação. Ouviste, ó Virgem, que vais conceber e dar à luz um filho. Não por obra de homem tu ouviste, mas do Espírito Santo. O anjo espera a tua resposta, já é tempo de voltar para Deus que o enviou. Também nós, Senhora, esmagados por uma sentença de condenação, esperamos tua palavra de misericórdia. Eis, Maria, que te é oferecido o preço de nossa salvação. Se consentes, seremos livres. Todos fomos criados pelo Verbo Eterno, mas caímos na morte. Com uma breve resposta tua, seremos recriados e novamente chamados à vida. Ó Virgem cheia de bondade, o pobre Adão, expulso do paraíso com a sua mísera descendência, implora tua resposta. Abraão a implora, Davi a implora, os outros patriarcas, Maria, teus antepassados, que também habitam a região da sombra da morte, suplicam essa resposta. O mundo inteiro a espera, prostrado a teus pés. E não é sem razão, Maria, pois de tua palavra depende o alívio dos infelizes, a redenção dos cativos, a liberdade dos condenados, enfim, a salvação de todos os filhos de Adão, de toda a tua raça, Maria. Apressa-te, ó Virgem, em dar a tua resposta. Responde sem demora ao anjo, ou melhor, responde ao Senhor por meio do anjo. Pronuncia, Maria, uma palavra e recebe a palavra. Profere a tua palavra e concebe a palavra de Deus. Diz uma palavra passageira e abraça, Maria, a palavra eterna. Maria, por que demoras? Por que hesitas? Crê, consente, recebe. Que tua humildade se encha de coragem, tua modéstia de confiança. De modo algum convém que tua simplicidade virginal esqueça a prudência. neste encontro único, porém, virgem prudente, não temas a presunção. Pois se a tua modéstia no silêncio foi agradável a Deus, mais necessário é agora mostrar tua piedade pela palavra. Abre, ó Virgem Santa, teu coração à fé, teus lábios ao consentimento, teu seio ao Criador. Eis que o desejado de todas as nações bate a tua porta. Ah, se tardas e ele passa, começarás a procurar com lágrimas novamente aquele que teu coração ama. Levanta-te, corre, abre, levanta-te pela fé, corre pela entrega a Deus, abre pelo consentimento. Eis aqui, diz a Virgem, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. querido irmão, querida irmã, São Bernardo foi muito feliz, ele imaginou estar ali em Nazaré como que as escondidas, acompanhando o diálogo do arcanjo Gabriel com Nossa Senhora. ao imaginar e criar esse texto belíssimo, poético, ele impulsiona Nossa Senhora, é claro que ela não duvidou, é claro que deu a sua resposta, mas é tão simpático como este santo poeta que escreveu coisas tão bonitas e sobretudo viveu de uma forma tão bonita como São Bernardo entendeu as coisas e viu a importância da Virgem Maria. Esse texto foi escrito no século XII, um tempo em que muita coisa da doutrina foi aprofundada, chegou-se a um conhecimento bonito e como nós estamos sendo conduzidos durante esses dias pelas mãos da Virgem Maria, sejamos ousados e façamos como São Bernardo, conversando com Nossa Senhora, agradecendo a resposta que deu, confiando no testemunho que ela oferece para a Igreja inteira, deixando que ela nos leve pela mão para nós experimentarmos a graça do Natal que se aproxima. a intercessão de Nossa Senhora nos ajude, a sua oração nos estimule, a sua palavra nos faça cada dia mais crescer na fidelidade à vontade de Deus, de forma que hoje digamos de novo com Maria, eis a serva do Senhor, eis o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Deus nos permita que também a partir da nossa resposta a sua presença cresça em nosso coração, no coração das pessoas, no meio do mundo. Permaneça conosco porque daqui a pouco estaremos de volta na conversa com o meu povo. Aqui estamos de volta na conversa com o meu povo. queremos aprofundar cada vez mais o diálogo. Eu fico feliz quando estou nas paróquias. E graças a Deus Dom Teodoro e eu, e Dom Vicente também não fica para trás, nós vamos muito às paróquias. E essas visitas às paróquias são oportunidades para nós conhecermos o povo de Deus e daí o convite é que quando os bispos estão nas paróquias as pessoas apareçam para que possamos cumprimentá-las, conhecê-las. Tenho tido a oportunidade também de ir às casas de várias pessoas. Uma população imensa. E eu confio também nos meus padres porque os padres são esta presença da igreja junto com o bispo eles assumem a responsabilidade da evangelização e cabe a eles também aos diáconos as visitas, o contato com as pessoas. Aproveito só para recordar que nós temos muitos sacerdotes zelosíssimos na visita aos doentes. Conheço padres aqui em Belém que visitam um grupo grande de doentes todas as semanas. Vários deles dedicam uma manhã por semana para a visita aos enfermos. Não só quando o doente quer se confessar, mas para fazer a visita. Deus seja louvado por tudo isso e eu tenho o privilégio de três vezes por semana visitar a você e a sua família. Daí aproveito nessas preparações que fazemos para o Natal para mandar os meus votos que repetirei nesses dias de um Natal feliz e santo para toda a população da Arquidiocese e para todas as pessoas que acompanham os nossos meios de comunicação na rede Nazaré de Comunicação que é um instrumento de comunicação da Igreja Católica na Arquidiocese de Belém. Eu recebi algumas outras perguntas como tenho sempre buscado responder e a pergunta que começa este diálogo de hoje vem de Marcos Mello faz parte da Guarda de Nazaré. A Igreja é una santa católica e apostólica o que quer dizer isso? São as chamadas notas da Igreja a Igreja é una é uma Igreja só que Jesus fundou agora vamos pensar e depois quando se multiplicaram as Igrejas as comunidades eclesiais nós temos a realidade única da Igreja de Cristo depois por dificuldades teológicas históricas não sei quanta coisa multiplicaram-se os grupos e nós temos que caminhar juntos para chegar à unidade que todos sejam um para que o mundo creia e Jesus diz uma palavra e é palavra de Deus haverá um só rebanho e um só pastor mas a Igreja é una você pode ter participação na Igreja aquela participação plena todos os meios de salvação estão presentes na Igreja Católica Una Santa Católica Apostólica Igreja Católica Romana todos os meios de salvação estão presentes nós temos outras pessoas que tem outros níveis de participação quer dizer que eu vou dizer que aquela pessoa que não é católica já está condenada as coisas não são bem assim nós precisamos ter esse sentido de compreensão a situação de cada uma das pessoas a história que essas pessoas viveram e tem muita santidade também em outros grupos religiosos outros grupos eclesiais e eu conheço muita gente que tem realmente uma vida de grande integridade de santidade a Igreja é santa de vez em quando algumas pessoas usam erradamente uma expressão a Igreja é santa e pecadora não é não eu já disse neste programa em outra ocasião já procurei explicar isso a Igreja é santa mas é feita de pecadores santa por que? porque Jesus o esposo da Igreja derramou seu sangue por ela ele a purificou ele a lavou na graça do batismo ainda que feita de pecadores que tem que trabalhar a vida inteira para fazer a estrada da santidade ela é santa por causa do sangue de Jesus que a santificou e a purificou a Igreja Católica Igreja Católica porque ela envolve toda a realidade a vocação dela é envolver todas as pessoas ela tem uma vocação de universalidade nós temos outros grupos que tomam expressões semelhantes mas a catolicidade da Igreja significa justamente essa vocação ampla para envolver a todas as pessoas e trabalhar para que chegamos chegamos a um só rebanho e um só pastor Igreja para ser autêntica tem que ser apostólica apostólica no sentido que está ligada aos sucessores dos apóstolos a Igreja acontece onde tem à frente um bispo que é sucessor dos apóstolos legitimamente constituído nomeado e ordenado então faz esta ligação ela é apostólica nesse sentido de comunhão com os apóstolos como também ela deve ser apostólica no sentido de querer levar a boa nova do Evangelho a todos os recantos deste mundo a todos os locais ela tem esta vocação Mônica Pimentel da paróquia São Jorge pergunta gostaria de saber se por ser católica devo considerar todo o Papa infalível Mônica o concílio Vaticano primeiro depois de muita reflexão e muita conversa teve uma declaração de fé o Papa sucessor dos apóstolos no exercício do seu ministério quando trata de matéria de fé e costumes ele é infalível quer dizer ele não pode errar quer dizer que o Papa não é pecador sim como eu sou ele precisa de se confessar como você precisa como eu preciso não é infalível nesse sentido de impecável não pecador não é nesse sentido o Santo Padre ele precisa para fazer essa declaração alguma declaração de fé e costumes precisa estar consciente daquilo que ele está fazendo precisa decidir claramente e nenhum Papa de uma maneira assim leve sem sentido vai fazer uma declaração formal de fé mas veja só para surpresa de muitas pessoas ao ensinamento da igreja e o concílio Vaticano II valorizou esse ensinamento que diz assim o povo de Deus no seu conjunto não pode errar em matéria de fé mas também o povo de Deus é infalível ah aqui você vai entendendo Mônica como isso é importante quando em 1854 o Papa Pio IX fez a declaração do dogma da Imaculada Conceição foram séculos de pressão do povo de Deus para dizer realmente é fé da igreja que Nossa Senhora foi concebida sem pecado não é que o Papa acordou de manhã assim agora eu vou declarar um dogma não funciona assim quando o Papa Pio IX declarou esse dogma da infalibilidade ele o fez com certeza com clareza de que a igreja precisa ter a segurança da fé e essa segurança da fé vem de onde? vem do senso da fé em latim se diz sensus fidei o senso da fé que existe no povo de Deus porque o Espírito Santo de Deus acompanha a sua igreja o dogma da assunção de Nossa Senhora só foi proclamado pelo Papa Pio XII mas vejam só 1950 a declaração do dogma que coisa bonita a declaração do dogma da imaculada conceição da assunção de Nossa Senhora foi proclamada pelo Papa sendo que a clareza sobre a assunção já estava em textos já do segundo século da vida da igreja em pregações quantos anos para que o senso da fé do povo de Deus levasse a igreja a fazer uma declaração de um dogma então nós católicos acreditamos sim que o Papa é infalível quando faz uma declaração ex-cátedra quer dizer uma declaração usando a sua responsabilidade como Papa como sucessor dos apóstolos e algo que seja sério em matéria de fé e de costumes vários concílios trataram de problemas de fé o concílio Vaticano II ele quis ser mais um concílio de serviço de atenção pastoral a partir das verdades sim da fé mas uma atenção da igreja para servir ao povo de Deus e para servir ao mundo para levar a boa nova do Evangelho assim Mônica fica claro o que significa essa infalibilidade do Papa que não significa que como pessoa ele seja um homem que não tem pecados ele precisa sim do sacramento da penitência e penso que ficou claro o que significa tal infalibilidade minha bênção com muito carinho para que todos continuem a viver esta semana que nos prepara para o Natal abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém que nos prepara